E Deus se apasse E Deus se apasse Assim diz o Senhor dos Exércitos A minha espada de justiça Descerá sobre a nação brasileira Ouve, ó terra Minha maior concentração de adoradores Está em solo brasileiro Por isto, rabasso e cante orebaia séria O mal que tem assolado esta nação Chegou diante de mim A minha espada vai passar Começarei dentro da minha igreja Limparei as minhas convenções Limparei os meus altares Quebrarei a corrupção No meio dos meus pastores Arrancarei os falsos profetas De cima dos meus púlpitos Estuicante, orebaia candarácia Trarei a tona A podridão Que está oculta na terra Rebaixo, estuicandarácia E após fazer um limpa Sobre a minha igreja Farei um limpa também No meio da corrupção política Passarei a minha espada de justiça na terra Trarei a tona Aquilo que está escondido Em câmeras de vereadores Rastro e candarácia Trarei a tona O que está escondido no Senado Trarei a tona O que está escondido Nos três poderes Rebaixo, toque, plava, sandarácia Este ano Ainda A minha mão forte Descerá sobre o Brasil Assim diz o Senhor No! 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 Amém. 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 Aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Capítulo de número 24. Evangelho segundo escreveu São Lucas. Capítulo de número 24. Versículo de número 29. Eu quero... A minha alma está para saltar dentro de mim. Eu quero glorificar a Deus em primeiro lugar para esta oportunidade. O Senhor mais uma vez nos concede de poder falar do amor e da sua bondade. Quero também louvar a Deus na vida. Nosso amigo pastor Elton. Deus o abençoe, pastor Elton. É... É... Assim, um dia eu vou... Um pastor, pelo menos a metade do pastor Elton. Eu serei um bom pastor. Eu serei um pastor. Amém. 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 conhece ainda, sou evangelista, irmão Gabriel Bezerra, e para quem já me conhece, eu continuo sendo Gabriel Bezerra, amém? Congregamos ali na sede da Madureira Ceilândia com o pastor João Luz, trago um abraço para o meu pastor, estamos aqui debaixo da bênção dele, onde tivemos ali um culto de ceia maravilhoso, e hoje pela manhã já de novo, e isso é muito bom, vamos falar das escrituras que é o que mais importa, irmão, capítulo de número 24, o evangelho segundo escreveu São Lucas, o doutor Lucas, é um capítulo riquíssimo, que nos faz lembrar como nos é orientado na carta de Paulo aos Coríntios, que nos cultos de ceia, nós lembrássemos da morte do Senhor, até que Ele venha, lembrar da morte de alguém, não é uma coisa boa, lembrar da morte de alguém, nos traz tristeza, nos traz saudade, nos traz lembranças, embora é precioso aos olhos do Senhor, a morte de seus santos, por mais dor que venha na hora da morte, a morte do cristão ainda é preciosa ante o céu. Eu me recordo, saudosa irmã Vailda, uma assembleana daquela do COC, adoeceu de câncer, pastor Max, filho dela, um grande amigo meu, me chamou para ir orar pela mãe dele, eu fui, fiquei preocupado, o que que eu vou dizer para essa senhora, em estado terminal de câncer, preciso dar uma palavra de conforto a ela, quando eu chego lá, preocupado, leio um versículo, na hora que eu vou orar, na hora que eu vou orar, ela diz a mim, não ore por mim, ore por vocês, eu disse, por quê? Ela disse, porque o Senhor já me visitou, e disse que vai me levar, agora vocês que vão ficar aí, vocês vão precisar de oração, porque vocês estão sujeitos a se perder no meio do caminho, e eu não quero que isso aconteça. Irmã Vailda partiu para a glória naquele mesmo dia, fomos ao velório, pastor Max canta demais, ele disse, bezerra, hoje eu não consigo cantar, canta, eu peguei o violão e comecei, que saudade, que nos vem, a lembrança, daqueles que já partiram para Deus, e quando chegamos no refrão, lá verei, meu pai, lá verei, minha mãe, lá verei, Isaac e Jacó, lá verei, Abraão e serei, seu irmão, lá verei, meu Jesus, com as marcas nas mãos, aquele velório foi tomado de uma glória, a gente chorávamos, falávamos em línguas, e em consequência, alguns hinos da arpa, quando a gente foi ver, já tínhamos feito, o velório da irmã Vailda, ela no caixão, parecia que estava dormindo, o rosto dela brilhava, então, a morte do cristão, ela é preciosa aos olhos de Deus, e algumas é até um privilégio, esses dias uma irmã me ligou e disse, pregador Gabriel, eu sonhei que você morria no púlpito, eu falei assim, meu Deus, eu estou tão novinho para morrer, mas, se existe um sonho meu, é morrer no púlpito, eu queria, sabe, depois de pregar uma mensagem, parar assim, e o Senhor me chamar para a eternidade, mas, na hora certa, eu creio que Ele vai me chamar para a eternidade, então, irmãos, quando a gente fala de lembrar de morte, lembrar da morte de alguém, não é uma coisa boa, vai trazer sentimento de tristeza, vai trazer sentimento de angústia, vai trazer muita saudade, mas, lembrar da morte de Cristo, embora, foi um grande sofrimento que Ele passou, não é uma coisa ruim para nós, é por isso que entra ano, sai ano, entra século, sai século, e a igreja continua se reunindo, para lembrarmos da morte do Senhor, até que Ele venha, Cristo Jesus, enfrenta todo o sofrimento que nós sabemos, é pendurado no madeiro, é morto, aleluia, na sexta-feira, conhecida como sexta-feira da paixão, e naquele momento, então, a igreja não tem motivos para se alegrar, afinal de contas, Cristo estava morto, a natureza se manifesta, o sol para de brilhar, no momento em que Cristo mora, a terra, em respeito a morte de Cristo, racha pelo meio, um cantor vai dizer, que nem as aves cantavam, e nenhum som se ouvia, naquele momento, o soldado que o transpassou com a lança, cai de joelhos e reconhece, dizendo verdadeiramente, ele era o Filho de Deus, e nós o matamos, a igreja está triste, a igreja está angustiada, e com toda razão, o salvador está morto, ele mesmo haverá dito, só que eles, não se lembravam, ou talvez não acreditavam, que quando as nações, o povo pedia um sinal, ele disse, essa geração me pede um sinal, não há outro sinal, senão do profeta Jonas, assim como Jonas passou três dias no ventre do peixe, importa que o Filho do Homem passe três dias no seio da terra, e Jesus Cristo agora está no seio da terra, anoitece, naquela sexta-feira, e a igreja está triste, a igreja está em lágrimas, chega a virada de sexta para sábado, e a igreja tem todo motivo para chorar, afinal de contas, Cristo ainda está morto, passa o sábado até meio dia, e a igreja está triste, as mulheres mais próximas de Cristo, a dor delas era uma dor de mãe, elas iam até o sepulcro, todos os dias, enquanto Jesus estava morto, chorar, lamentar, eu conheci uma mãe, cristalina de Goiás, que o filho dela se acidentou de moto, há mais de quatro anos atrás, e até hoje, ela vai quase todos os dias, no cemitério, chorar, diante do túmulo do filho dela, e essas mulheres aqui, estão se comportando como uma mãe, elas vão ao sepulcro chorar, e elas chegam na manhã de sábado, e o sepulcro está enviolado, Jesus está morto, elas derramam suas lágrimas, derramam o seu amor de mãe, e voltam para casa, preparam-se ali, para no dia seguinte, fazer a mesma coisa, mas a meia noite, de sábado para domingo, Deus no céu, olhe brado, Espírito Santo, desce lá, ressuscita meu filho, e o Espírito vem, ressuscita Jesus, dentre os mortos, oh glória, aleluia, esse negócio de pregar, só quem prega sabe, é uma coisa que não dá para parar, uma vez que você começa, sabe, eu disse a minha esposa uma vez, bora para a fazenda do que eu vou na Bahia, vou ficar 30 dias sem pregar, vou descansar um pouquinho, eu prego quase todos os dias, vamos para lá, deixei 30 dias na agenda, sem fazer agenda, fui para lá, falei, vou ficar só pescando, banhando de rio, comendo galinha caipira, e fui, com 5 dias que eu estava lá, eu falei, amor, onde é que tem uma igreja por aqui? Ela disse, tem uma bem ali em Coribe, que eu fui lá quando era criança, eu falei, vamos procurar saber que dia tem culto lá, descobrimos o dia que, tinha culto lá, cheguei lá, quando eu entrei, alguém disse, o Gabriel Bezerra está aqui, o Gabriel Bezerra está aqui, não acredito, o Gabriel Bezerra está aqui, eu falei, falei assim, meu Deus, esse povo aqui sabe quem é eu, quando eu pensei que não, esses 30 dias, eu estava pregando igual eu prego aqui, quase todo dia lá na Bahia, aleluia, esse negócio de pregar, é uma coisa que só quem prega, Jesus acaba de ressuscitar, aleluia, sabe o que ele faz? vai até o cativo, o cativeiro e prega, oh glória, aleluia, aí ele sobe, traz consigo o cativo, o cativeiro, distribui dons aos homens, aleluia, e amanhece, o dia, as mulheres, mais uma vez vão, aleluia, eu louvado seja Deus, era Maria Madalena, Joana, e Maria, mãe de Tiago, elas chegam lá, eu amo o meu Jesus, eu fico olhando, só um parêntese aqui, mas tem umas mulheres que se envolvem num movimento, aí que eu não vou nem falar o nome, porque hoje dá até processo, para se sentir empoderada, para se sentir valorizada, irmão, não existe movimento nenhum, que valorize mais uma mulher, do que o cristianismo, o glória, aleluia, se tem uma coisa que Cristo valorizava, era as mulheres, aleluia, os homens sempre foram um pouco machistas, aleluia, pegam um ato de adultério, e olha a discriminação, isso é machismo, pegaram a mulher no ato, porque que deixaram o homem fugir, trouxeram só ela, porque queriam ridicularizar uma mulher em público, mas na frente do meu Jesus não, Jesus olha e diz, quem não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a atirar a pedra, aleluia, sabe o que cada um olha, deve ter olhado e pensado, rapaz, ele é Jesus, ele sabe de tudo, nós estamos expondo ela, se a gente está com a pedra, ele vai expor a gente, porque ele sabe do nosso pecado, nós estamos expondo ela, porque pegamos ela fazendo, mas ele sabe o que a gente fez em oculto, ele conhece o que a gente fez em oculto, então Jesus valoriza aquela mulher ali, naquele momento, perdoa ela, aleluia, quando ele ressuscita, não é Pedro que está lá, para ver o sepulcro aberto, aleluia, não é João, o discípulo a quem Jesus amava, que está lá, não, 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 não é Tiago, aquele que morreu a fio de espada, não, 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 não é Tomé, que está lá, não é Mateus, que está lá, não é Levi, que está lá, aleluia, quem está lá, são três mulheres, que vem com aquele amor de mãe, quando elas chegam, a pedra está removida, elas já se assustam aí, quando elas entram, que ela olha, ela entra em desespero, aleluia, o corpo de Jesus, não estava lá, aleluia, aí uma cantora, vai dizer com muita, muita graça, onde está o meu mestre, gritava a Maria, quem o escondeu, aleluia, aí de repente a Bíblia diz, que dois varões, com vlestes, resplandecentes, aparecem ao lado, olha para ela e diz, mulher, por que tu procura, no meio dos mortos, aquele que está vivo, Ele não está aí, Ele já ressuscitou, aleluia, Ele está vivo, mulher, Ele está vivo, mulher, Jesus diz a elas, olha vá, diga aos discípulos, diga também a Pedro, que eu estou vivo, que eu vivo, que eu ressuscitei, eu disse que faria isso, e ela vai contar, eles não acreditam, até o momento que eles veem, agora, a Bíblia diz, que nesse mesmo dia, dois homens, jovens, iam caminhando, para uma aldeia, cujo nome era Emaús, eles estão no caminho, para a cidade de Emaús, e estão, um conversando com o outro, nossa, diante de tantos milagres, que Ele fez, quem esperaria Ele morrer, desse jeito, pois é, eu pensei, que a nossa esperança, estava diante, dos nossos olhos, e de repente, Jesus, se aproxima, com a glória, aleluia, porque quando se fala de Jesus, Ele vem, aleluia, eu vou repetir, quando se fala de Jesus, Ele vem, eu ando meio preocupado, com algumas canções, que não falam de Jesus, falam só do homem, algumas pregações, que não falam mais de Jesus, falam só do homem, mensagens antropocêntricas, o homem no centro, egocêntrica, para exaltar o ego humano, pregadores que dizem, que a fraqueza de Deus, é o homem, que nós somos, o ponto fraco de Deus, sangue de Jesus, tem poder, isso é heresia, das piores, nível hard, que existe, Deus não tem, ponto fraco, irmãos, se o homem, fosse o ponto fraco, de Deus, ele não tinha, mandado o dilúvio, se o homem, fosse o ponto fraco, de Deus, Sodoma e Gomorra, não teria sido destruído, se o homem, fosse o ponto fraco, de Deus, o anjo, não tinha matado, sete mil, numa espadada só, aleluia, vamos reformular, o negócio aqui, não querem mais, falar de Cristo, porque, aleluia, a maioria, de muitos cultos, de muitos congressos, hoje, são feitos, para ajuntamento, de massa, eu sempre digo, se a gente, fizer culto, para os homens, os homens, vem, mas se a gente, fizer culto, para Deus, Deus vem, e quem gosta, de Deus, vem também, chega, que fazemos, culto, para os homens, o culto, não é prestado, a ser humano, o culto, não é prestado, a anjo, o culto, não é prestado, a arcanjo, o culto, não é prestado, a demônio, o culto, é prestado, a Deus, a Deus, a Deus, só quem vem, adora a Deus, e Jesus, se aproxima, começa, a caminhar, com eles, e os olhos, estavam, como que, fechados, e Jesus, pergunta, o que vocês, estão discutindo, aí, o que vocês, estão falando, aí, é sério, tu é peregrino, em Israel, não sabe, das coisas, que tem acontecido, como os, príncipes, os principais, da sinagoga, entregaram, a Cristo, para ser, crucificado, e o mataram, nós, esperávamos, que ele, fosse a salvação, de Israel, mas, tem três dias, que essas coisas, aconteceram, ou seja, eles, estão dizendo, tem três dias, que ele, está morto, e Jesus, vivinho, do lado deles, aí, Jesus, entra na conversa, rapaz, vocês, não sabem, das escrituras, que, desde Moisés, e os demais, profetas, sempre, vem falando, sobre o Cristo, que ele, teria, que padecer, todas, essas coisas, para, depois, entrar, em sua glória, para, ganhar, o, como, nós, possamos dizer, o, maior, poder, e autoridade, de Cristo, tinha, que padecer, para, entrar, em glória, para, fazer, o, que ele, fez, para, estabelecer, a igreja, ele, tinha, que, padecer, e, ele, padece, ele, morre, mas, naquele, momento, ele, já, estava, vivo, aí, Jesus, faz, como, quem, vai, se, retirando, aí, eles, começam, a, dizer, Jesus, fica, conosco, já, é, tarde, não, vai, não, fica, aqui, sem, saber, ainda, que, era, Jesus, só, que, uma, coisa, é, certa, Jesus, anunciou, para, eles, a, palavra, Jesus, falou, com, eles, da, palavra, e, é, sempre, bom, ter, quem, gosta, de, palavra, perto, de, nós, ou, coisa, boa, tem, eu, prego, quase, todo, final de semana, eu, estou, em algum lugar, do Brasil, quando, eu, não, estou, em Brasília, e, eu, sempre, encontro, pastores, e, às, vezes, a, gente, começa, a, conversar, sobre, Bíblia, quando, vai, ver, às, cinco, horas, da, manhã, e, o, tempo, passa, tão, rápido, falar, de, com, Deus, falar, da, é, tão, bom, agora, falar, da, vida, dos, outros, não, edifica, em, nada, daqui, daqui, a, pouco, você, fica, triste, porque, tem, que, pedir, perdão, para, Deus, então, quer, falar, de, algo, fale, das, escrituras, fale, da, Bíblia, sagrada, fale, de, algo, que, faça, queimar, os, corações, e, a, palavra, faz, isso, aí, Jesus, fica, com, eles, então, acontece, ali, um, momento, igual, esse, um, momento, o, pão, Jesus, pega, o, pão, e, levanta, quando, Jesus, levanta, pão, eles, olham, aquilo, e, Jesus, levantando, o, levantar, do, pão, já, é, conhecido, o, partir, do, pão, torna-se, mais, conhecido, ainda, o, render, graça, por, fazer, aquilo, torna-se, mais, conhecido, ainda, aleluia, aí, eles, olham, e, dizer, Jesus, Cristo, nós, o, conhecemos, é, ele, aí, a, Bíblia, diz, que, ele, desaparece, imediatamente, aí, eles, vão, dizer, por, isso, que, quando, ele, nos, falava, da, palavra, os, nossos, corações, queimavam, os, nossos, corações, ardiam, louvado, seja, Deus, a, primeira, coisa, nós, temos, que, aqui, é, que, nem, sempre, ao, a, gente, ler, a, palavra, ao, a, gente, receber, a, palavra, nós, vamos, entender, vai, ser, revelado, o, mistério, imediatamente, tem, gente, muita, gente, fala, isso, comigo, pregador, Gabriel, eu, quero, pregar, mas, eu, leio, tanto, a, bíblia, e, não, entendo, nada, mas, tem, uma, chama, no, meu, coração, que, arde, com, vontade, de, pregar, eu, digo, a, eles, irmão, eu, eu, sou, igualzinho, vocês, tem, hora, que, eu, leio, a, bíblia, eu, não, entendo, nada, quer, ver, quando, você, vai, pregar, num, congresso, e, tem, tema, que, o, povo, ora, tem, tema, que, eles, acha, bonito, e, coloca, e, o, pregador, que, se, dane, um, dia, me, deram, tema, fazendo, missões, com, livro, escondido, eu, falei, Deus, isso, não, de, Deus, não, se, o, me, mostrar, onde, é, que, esse, livro, está, escondido, talvez, sem base, sem fundamento, agora, pense comigo, quando, você, pregar, num, congresso, e, você, passa, o, dia, inteiro, orando, jejuando, e, lendo a bíblia, e, você, não, entende, nada, você, lê, lê, relê, larga, a bíblia, de, canto, depois, vai lá, de, pega, pega, a caneta, para, escrever, alguma, coisa, você, lê, 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 e, entende, nada, mas, isso, não, significa, que, a palavra, falada, não, está, valendo, se, está, queimando, no, coração, mesmo, sem, entender, nada, continue, ouvindo, continue, lendo, aí, quando, a gente, assuma, a tribuna, minha esposa, fala, comigo, amor, tu, não, é, a mesma, pessoa, quando, tu, pregando, fala, porque, ela, é, tão, voado, tu, esquece, de, tudo, tu, perde, as, coisas, diante, dos, seus, olhos, quando, tu, vai, pregar, tu, lembra, de, tanta, coisa, eu, é, o, Espírito, de, Deus, amor, e, sou, totalmente, dependente, dele, aleluia, é, porque, tem, coisas, que, só, no, momento, certo, Deus, vai, revelar, eles, estão, ali, ouvindo, mas, não, estão, entendendo, nada, mas, quando, Jesus, levanta, o, pão, quando, Jesus, dá, graça, quando, Jesus, parte, o, pão, aquilo, que, era, mistério, começa, a, ser, revelado, e, eu, vou, liberar, uma, palavra, profética, tem, muita, coisa, na, minha, vida, na, tua, vida, que, tá, mistério, dá, pra, ainda, mas, vai, que, ele, preparou, esse, nessa, manhã, de, partir, o, pão, pra, te, revelar, vai, que, ele, preparou, essa, manhã, pra, te, dar, revelação, daquilo, que, tem, oculto, daquilo, arrapacanará, se, que, tu, não, tá, entendendo, ele, vai, te, fazer, entender, quem acredita, adora, é, glória, quando, ele, levanta, o, pão, e, parte, eles, percebem, que, Cristo, está, vivo, pra, alguns, estudiosos, que, não, acreditam, na, bíblia, acreditam, da, que, querem, o, culto, de, santa, ceia, ou, culto, da, ceia, do, senhor, que, nós, fazemos, pra, eles, é, algo, sem, noção, sem, nada, com, nada, porque, porque, bíblia, ela, é, um, livro, de, fé, nós, agimos, por, fé, e, o, apóstolo, Paulo, vai dizer, pra gente, lembrar, da, do, senhor, até, que, ele, venha, e, nós, fazemos, isso, no, culto, de, ceia, porque, no, partir, do, pão, aleluias, a, gente, entende, pra, alguns, como, eu, disse, é, algo, simbólico, que, não, nada, ver, mas, pra, que, gente, se, reúne, pra, partir, o, pão, nós, entendemos, que, a, gente, está, celebrando, Cristo, vivo, no, meio, de, nós, oh, glória, todas, as, vezes, que, nós, nos, reunimos, pra, partir, o, pão, a, gente, lembra, da, morte, é, um, é, até, um, enigma, aqui, né, uma, metáfora, isso, mas, na, tem, reúne, ma, lembrança, da, morte, a, gente, celebra, ele, estando, vivo, na, lembrança, da, morte, a, gente, lembra, que, ele, ressuscitou, na, lembrança, da, morte, a, gente, lembra, que, ele, não, está, mais, na, cruz, na, lembrança, da, morte, a, lembra, que, toda, autoridade, foi, dado, pra ele no céu e na terra na lembrança da morte a gente lembra que ele só foi na cruz pra perdoar os nossos pecados, na lembrança da morte a gente entende que ele quebra toda maldição, na lembrança da morte a gente entende que ele nos prometeu salvação, nos dá e vai arrebatar a igreja pra ir pra glória oh glória eles vão perceber ele tá vivo ele tá vivo ele tá vivo ele tá vivo momentos atrás mesmo andando com ele isso é pesado o que eu vou dizer aqui mesmo andando com ele do lado eles estavam se comportando como se ele estivesse morto e tem crente desse jeito Jesus tá do lado dele e ele tá se comportando como se Jesus tivesse morto não faltou mesmo durante essa pandemia mesmo durante essa crise econômica não faltou pão na mesa dele não faltou o almoço na mesa dele a janta na mesa dele não faltou o calçado no pé dele a roupa pra ele vestir mas ele começa a se comportar como se Cristo estivesse morto não quero mais viver nada nada pra mim tem sentido deixa a angústia tomar de conta deixa o sentimento de tristeza tomar de conta mas eu quero nesta manhã fazer você entender que você não tem motivos pra andar de cabisbaixo você não tem motivos pra se colocar pra baixo eu sei que tem dia que a gente chora eu sei que tem dia que dói eu sei que tem dia que é difícil sim quem nunca passou um momento difícil nunca foi crente crente e passa a luta crente e chora a oliveira ela tem que ser espremida pra produzir azeite Jesus disse aquele que quiser vir após mim nexe a si mesmo tome a cada dia sua cruz e siga-me todo dia tem que tomar a cruz e carregar a cruz não é fácil aleluia mas o choro dura uma noite e a alegria vem pelo amanhecer tá doendo hoje mas amanhã a gente se alegra vem outra prova ele nos faz vencer de novo o importante como já foi dito é permanecer até o fim entendendo aleluia eu tô fraco hoje mas ele tá vivo falar para candaraça eu tô precisando de providência hoje mas ele tá vivo eu não tô no meu melhor momento espiritual hoje mas ele tá vivo aleluia aleluia a minha família não tá no melhor momento mas Jesus está vivo e eu sei que ele vive e ele vai se levantar e vai mudar a minha história como diz o cantor porque ele vive eu posso crer no amanhã se ele não estivesse vivo não teríamos esperança mas ele está vivo e nós partimos o pão pra celebrar pra celebrar que ele está vivo igrejas que não partem o pão não fazem a ceia do Senhor são igrejas que não acreditam que ele está vivo porque o partir do pão é o momento que a gente se reúne pra celebrar ele estando vivo seja culto de ceia seja congresso seja qualquer culto nós temos que entender que o Deus a quem nós prestamos culto não está morto ele está vivo tem gente e tem igrejas que parece que Deus só está vivo em datas festivas em congressos de jovens ou de irmãs ou de crianças parece que Deus só se manifesta em festa mas isso não é verdade igrejas que tem convicção que Jesus está vivo a gente se reúne todo mês aleluia aleluia oh glória pra celebrar o avivamento de Cristo no meio de nós já dizia um grande erudito aleluia igreja avivada não faz festa pra receber avivamento mas faz festa pra celebrar o avivamento que tem aleluia oh glória então quando eles percebem que Jesus está vivo eles vão até Jerusalém encontrar com os discípulos chega lá os discípulos também estão radiantes contando a notícia de que ele está vivo e apareceu pra eles aleluia aí eles começam a contar o que aconteceu olha nós vinhamos caminhando no caminho de Maús ele apareceu falava conosco não conhecemos naquele momento mas no momento que eles partiram o pão no momento que ele levantou o pão que ele partiu nós entendemos que ele estava vivo que ele estava vivo e eu caminho pra encerrar aqui é claro que é um culto de ceia estamos falando sobre partir o pão que representa o corpo de Cristo mas a igreja que não parte o pão ela é uma igreja que Cristo não está vivo no meio dela nós não podemos aceitar de maneira de maneira nenhuma a ideia que nós vamos almoçar hoje e um membro da nossa igreja não nós não podemos aceitar a ideia de que eu posso vestir uma roupa diferente um mês inteiro e um irmão da nossa igreja é zoado porque vem com a mesma roupa todo culto cara desde que eu te conheço que tu usa esse sapato cara irmão tu só tem essa roupa só veste essa roupa é uniforme agora infelizmente é o que acontece em algumas igrejas modernas ou seja são igrejas que não conhecem a doutrina da comunhão e do partido pão e se não tem o partido pão Cristo não está vivo no meio deles são pessoas como a igreja de Sardes tem nome de que vive mas estão mortos como é que nós podemos aceitar a ideia de que órfãos estão padecendo de fome de que viúvas estão padecendo nós sentimos tanto Deus aqui no teatro ao ver uma encenação de órfãos e Deus dizendo sou pai diga pra eles que eu sou pai é lindo é lindo mas chegar até um órfão que está passando fome e dizer pra ele Deus é o teu pai não vai resolver o problema dele chegar até uma viúva que está passando fome com seus filhos e dizer a ela Deus é o teu Deus não vai resolver o problema o problema dela quando eu falo de órfãos e viúvas às vezes eu bato muito nessa tecla porque tem gente que não tem ideia do que é fui órfão de pai meu pai nos abandonou com sete anos minha mãe foi trabalhar na SLU eu tinha sete anos sete irmãos eu era o mais velho então era sete seis cinco quatro três dois um minha irmã mais nova tinha meses minha mãe foi trabalhar na SLU minha saudosa avózinha cuidava da gente e minha mãe pintando meio fio ela pegou uma alergia não pôde mais trabalhar diversas vezes eu vi minha mãe indo deitar e chorando dizendo Deus o que é que eu vou dar para os meus filhos com minha manhã aleluia eu peço perdão se alguém está assistindo isso pela igreja agora mas nunca foi um crente lá em casa levar uma cesta naquela época sabe quem é lá os vicentinos o que é Amém. Amém. Falamos às vezes tanto de hipocrisia. E às vezes nos comportamos como hipócritas religiosos. Pensamos só na gente. Às vezes, como disse o pastor Elton aqui, eu posso falar com propriedade, tem dia que eu vou comer uma coxinha no aeroporto, o pastor Elton, falta empartar, é 20 reais uma coxinha no aeroporto, uma coxinha dura, falta quebrar o resto de dente que eu tenho, 20 reais. Aí para ajudar a obra de Deus, uma coxinha maravilhosa, porque as coxinhas que o pastor Elton faz, não vejamos, é de Deus, viu? Aí o crente não abre a mão, por quê? Porque falar de partir de pão é fácil, cantar o partir do pão é fácil. Dizer, amamos uns aos outros, cantar, amemos uns aos outros, é fácil, agora é na hora de viver, na prática. Deus brada no coração de alguém, faça uma cesta e leve na casa de fulano. Mas Deus, será que é de Deus? O diabo é que não vai mandar tu alimentar um irmão teu. Então o partido pão é uma prática que revela Cristo vivo no meio de nós. Pode até diminuir o glória ou não sair glória nenhuma, não estou preocupado. Eu quero que tu saia daqui pensando, se Cristo vive na minha vida, eu tenho que praticar a comunhão, a oração e o partido pão também. Nós hoje estamos aqui para celebrar porque Ele vive, Ele está vivo, Ele não está morto. O Deus da Aditi não está morto, o Deus da Aditi está vivo, vivo, vivo. Amor, se coloque de pé em nome de Jesus. Amor, se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia Tudo em silêncio Nem as aves cantavam Nenhum som se ouvia Maria olhou A tumba vazia Ela não se lembrou Que era o terceiro dia A tampa do túmulo estava caída Meu mestre já tinha voltado à vida Onde está o meu mestre? Gritava Maria Quem o escondeu? Uma voz conhecida Se fez ouvir Quem procuras Maria Eis-me aqui Eis-me aqui Ao teu lado estou 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 vivo 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 Estou Quem procuras Maria Eis-me aqui Eis-me aqui Ao seu lado estou 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 vivo 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 Estou Ele está vivo 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 Deus da Diti Está vivo 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 Quem vai perdoar vocês no batimos está vivo 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 Deus aqui desse altar vivo Ele está vivo ali no meio Ele está vivo aqui do lado Ele está vivo aqui atrás Ele está vivo ali Ele está vivo Estamos aqui para celebrar A um Deus vivo Quem não é batizado com o Espírito Santo Seja batizado agora 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 Quem já é Receba o renovo Pega Pega Tem alguém que encontra-se afastado aqui hoje E você entende Que ele morreu para te salvar E que ele está vivo Vem reconciliar aqui Cadê a primeira pessoa Não é cristão ainda E quer entregar sua vida a Jesus Tem alguém em nosso meio Venha Não perca a oportunidade Se não tem Que Deus em Cristo Vos abençoe Saia daqui Lembrando Que Cristo Está vivo Não deixe filósofo nenhum Tirar essa convicção de você Não deixe Não deixe Psicólogo nenhum Tirar Essa convicção De você Não deixe Nenhum professor De anatomia humana Tirar essa convicção De dentro De você Não deixe nenhum livro tirar essa convicção de dentro de você Não deixe nenhum falso profeta, nenhum ensinador de internet Tirar essa convicção de dentro de você Você tem um Deus vivo E você está vivo na presença dele também Aplauda a Jesus que ele merece Glória a Deus